Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Dia de Técnico, eu sou o Ricardo, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma engenhoca que eu fiz e que tem me ajudado bastante para fazer diagnósticos, testes e até mesmo executar outros procedimentos. Eu estou falando de um gabinete de bancada, uma bancada de testes. Bom, antes de falar da utilidade eu quero apresentar essa bancada para vocês, mostrar algumas imagens para você ter uma ideia do que eu estou falando, e assim já ir pensando no que vem pela frente no nosso vídeo. Vamos lá então. Essa bancada é dividida em dois andares. No andar de baixo fica fonte de alimentação, HDs ou SSDs e drivers de DVD. Na parte de cima da bancada então fica placa-mãe, processador, memória e placas de expansão. A ideia principal para construir uma bancada desse tipo é tornar todos os componentes mais acessíveis possíveis, principalmente na parte de cima, que é onde fica a placa-mãe, que são componentes que você troca, que você testa com uma regularidade maior. Justamente por isso, fonte, HD e drive de DVD ficam na parte de baixo, fixos. Eles não saem dessa bancada porque eles são utilizados para testar qualquer outro hardware colocado ali. Talvez você está se perguntando agora, qual é que é a utilidade de uma gambiarra como essa? Na verdade é assim, existem bancadas como essa para vender, logicamente, com acabamento e qualidade muito superior, porque são produtos industrializados, só que custam caro. Geralmente de 550 a 800 reais uma bancada dessas vai custar no mercado. Eu resolvi fazer a minha própria. Se você tiver curiosidade de ver como ela foi feita, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, com várias imagens de todo o processo de construção e os materiais utilizados e o custo também final dessa bancada. Você pode acessar o link e conferir isso tudo no nosso fórum. Bom, voltando aqui então, nós temos a utilidade da bancada. Para que você usa um gabinete como esse? Primeiro ponto, testar hardware. Basicamente é isso. Você pode facilmente montar e desmontar qualquer placa em cima dessa bancada na metade do tempo que você faria no gabinete, porque você não tem aquele espaço limitado do gabinete, você não tem as laterais, você não tem aquele lugar lá no fundo do gabinete para colocar tudo e ter que ficar cuidando. Na verdade, você monta a placa, desmonta ela, tirando meia dúzia de parafusos. É tudo o que você precisa, sem cuidar nada a mais. Isso, por sua vez, traz uma facilidade muito grande de você fazer testes. Por exemplo, quando eu pego uma máquina que não está ligando, que apresenta algum defeito em um componente, eu costumo testar todo o hardware fora do gabinete, ao menos o conjunto principal, placa-mãe, processador e memória. Eu sempre fazia isso em cima de uma mesa, ficava tudo largado, era ruim de conectar fios, era ruim de sempre estar procurando uma fonte, prender ela para fazer esses testes. Assim, eu deixo a minha fonte fixa na bancada, tiro a placa-mãe do gabinete que eu quero testar, coloco na minha bancada e faço os testes que eu quero. Aí você deve estar se perguntando, vai testar de que jeito sem sistema? Aí que entra um detalhe, naquele HD que está fixo na bancada, eu tenho Ubuntu Linux instalado. Isso vai me permitir que eu rode outros hardwares naquele sistema operacional, sem me preocupar com a famosa telinha azul que o Windows apresenta quando você troca o chipset, por exemplo. Então eu posso pegar tranquilamente uma placa-mãe de um outro gabinete, colocar na bancada e rodar o sistema operacional para fazer outro tipo de diagnósticos ou até mesmo copiar arquivos caso eu precise de um outro HD. Além disso, quando eu compro um computador novo, peças para montar um computador, eu sempre monto placa-mãe, processador, memória e placa de vídeo na bancada antes de colocar tudo no gabinete. Porque se eu montar tudo no gabinete, organizar a fiação, tudo bonitinho se nenhuma peça estiver com defeito, eu perdi meu trabalho. Então eu prefiro montar na bancada, fazer o teste rápido e só depois que tudo estiver perfeitamente funcional, colocar dentro do gabinete, que é onde você vai fazer tudo organizado, tudo bonitinho. Então isso, num primeiro momento, parece que você gasta um pouco mais de tempo, mas na verdade você economiza, porque qualquer erro que der na montagem você não precisa ficar tirando tudo do gabinete, você tem tudo a mão na sua bancada. Eu já usei essa bancada também para fazer clonagem de HDs, por exemplo, peguei um HD que era para ser substituído numa máquina, a máquina não tinha drive de DVD e eu não tinha nenhuma ferramenta para fazer clonagem do HD em um pendrive. Então eu fui lá, tirei o HD dessa máquina, coloquei na bancada, juntamente com o novo, fiz a clonagem dele na bancada com o sistema que eu tinha ali e depois desenvolvi o HD novo lá para o gabinete, outra utilidade que eu dei. Backup de dados eu também uso bastante, por exemplo, ao invés de rodar um live CD de Linux que deixa a usabilidade um pouco reduzida e mais lenta, digamos assim, para você fazer tudo e ainda você depender de um HD externo, às vezes o cliente tem muito arquivo e você não consegue fazer backup no HD externo no pendrive, eu tiro o HD da máquina, é só tirar dois parafusos, colocar o HD na bancada e ali eu tenho um HD com espaço sobrando para fazer backup do cliente. Então eu faço o backup e depois coloco o HD de volta lá, instalo o sistema operacional e depois transfiro meu backup via rede, simples assim. Além disso, tem outros procedimentos e outros testes que também podem ser feitos com essa bancada, mas os principais são esses que eu falei. Bom, fica aí a dica para você, se você gosta de fazer trabalhos manuais, é chegado num case mood, por exemplo, daqui a pouco fica um desafio para você fazer um gabinete de bancada parecido com esse ou até mesmo melhor do que esse, que eu sei que você é capaz disso, você vai lá, faz sua bancada e você vai ter uma ferramenta um pouquinho melhor do que simplesmente todos os componentes largados em cima da mesa na hora de fazer teste. E você acaba fazendo alguma coisa nova também. Se você ficou interessado e acha que é útil para você aí na sua assistência técnica, você pode procurar também bancadas de benchmark, é o nome desse produto, ou benchmark case, você procura na internet e você vai encontrar produtos industrializados, logicamente por um preço elevado. Eu não encontrei nenhum por menos de R$550,00 quando eu fiz minha pesquisa, por isso que eu optei por fazer a minha. Então fica aí a dica para você, se você quiser construir sua própria, daqui a pouco se você quer comprar sua própria bancada, fica a critério de cada um, mas com certeza é um equipamento útil e que vai ajudar você no dia a dia como técnico. Depende é claro da criatividade de cada um, que você pode dar muito mais utilidades para uma bancada como essa. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje, se você tem alguma sugestão, alguma dica ou crítica, deixa um comentário para a gente, se você quer ajudar a divulgar esse vídeo, compartilha ele numa rede social com seus amigos. Para acompanhar as nossas próximas publicações, aí na tela vocês têm os endereços para seguir o RBtec. No mais, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.